ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Taxistas são assassinados em fim de semana violento com 13 mortes na capital. Polícia Ambiental apreende pouco mais de 200 quilos de carne legal que vinha do interior do estado. A campanha do aleitamento quer incentivar mães a amamentarem mesmo depois do fim da licença maternidade. Peritos criminais fazem paralisação de advertência por melhores salários. Supremo Tribunal Federal faz mutirão para agilizar julgamentos de crimes contra mulheres em Manaus. E ainda a justiça ouve mais uma vez envolvidos no acidente que matou turista inglesa no Rio Negro há dois anos. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia ambiental apreendeu pouco mais de 200 quilos de carne ilegal nesse domingo em um barco que vinha do interior do estado. A apreensão foi feita na Manaus Moderna depois de uma denúncia. Foram encontrados 246 quilos de carne de animal silvestre. Recebemos informação via 190 de que na Manaus Moderna estaria atracada uma embarcação que estaria transportando carne silvestre, comercializando. Então nós nos deslocamos até lá. A carne foi transportada em uma embarcação que veio do município de Itapauá. Ela estava escondida em um fundo falso dentro do porão e seria comercializada aqui em Manaus. O proprietário do barco, Vander Nilson Ferreira, assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado. Ele vai responder por crime ambiental. O caso foi registrado no primeiro distrito integrado de polícia. Mais de 5 mil contribuintes já se cadastraram no portal da Nota Fiscal Amazonense. As empresas foram orientadas pela Secretaria da Fazenda. A partir de hoje, elas serão obrigadas a preencher o campo com os dados dos consumidores. Nós colocamos em todos os nossos casos, os nossos check-outs, o informativo. É uma pergunta simples, não chega a ser nenhuma campanha, mas é uma conscientização. É tipo, você quer seu CPF na nota? Mas muita gente ainda não sabe desse direito. Não, ainda não, filha. Essa é a primeira vez que eu vou pedir para ela incluir na minha nota fiscal. Ouvi essa informação essa semana na televisão, então já estou começando por em prática. O consumidor que tiver o CPF na nota poderá ser premiado em até 50 mil reais. No portal da Nota Fiscal Amazonense, é possível fazer o cadastro e saber mais sobre o programa. Como tem uma promoção e uma divulgação muito grande da Secretaria de Fazenda, no final das contas, a sua loja se torna atrativa para os clientes, que vem uma vantagem. A diferença agora é que vem para o cliente. Ele tem que dar os dados dele, o CPF, a gente joga o nosso e em questão de cinco segundos sai a nota fiscal. Com o novo sistema, o Estado pretende melhorar a arrecadação em queda por causa da crise econômica. Fazer com que o governo cumpra também a parte deles, fazendo os serviços que a população precisa. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo claro a parcialmente nublado. Mínima de 26 e máxima de 34 graus. Em Amaturá, Tonantins e Fonte Boa, amanhã o dia vai ser de tempo nublado a parcialmente nublado. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. A Secretaria de Saúde abriu hoje a campanha de incentivo ao aleitamento materno. O leite materno alimenta, mata a sede e previne contra doenças. Não só para o bebê, como para a mãe, né? Que a mãe se recupera rápido. É um alimento que nutre totalmente o bebê. Ele tem tudo o que a criança precisa até completar os seis meses. A campanha aberta hoje na maternidade Moura Tapajós estimula as mães a continuar amamentando, mesmo depois de voltar ao trabalho. Outro objetivo é sensibilizar as empresas sobre a importância de criar creches ou salas de apoio, para que as mães tirem e armazenem o leite. A mãe que vai usar no seu próprio neném o leite que coleta, enquanto ela trabalha, ela pode fazer a retirada desse leite e guardá-lo no local seguro, para que ela possa mais tarde oferecer ao filho, para que ela não tenha a dor que às vezes ocorre. Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que só 66% das mulheres que trabalham conseguem manter a amamentação até a criança completar um ano. A Rebeca tem um ano e oito meses e ainda mama. A Maria teve dificuldades, mas continuou amamentando, mesmo depois de voltar ao trabalho. Só o leite materno, depois ela começou a comer papinha de fruta e o mamar dela hoje ainda é fundamental na alimentação dela, ela não abre mão. Atividades vão ser realizadas durante toda esta semana em Manaus, para incentivar a amamentação. Depois do intervalo, mais um fim de semana violento com 13 mortes na capital, entre elas a de dois taxistas. A gente volta já.